E aí pessoal, tudo bem com vocês? Thiago Marcon, Aquarismo Sereno. Hoje para falar com vocês sobre um assunto que geralmente é o primeiro ponto onde o aquarista iniciante cai, cai no bom sentido, informações que ele vai buscando, isso é muito bom, sobre como alcalinizar ou como combater a acidez, que é quase a mesma coisa, na água do aquário. Geralmente o aquarista procura por produtos no mercado e aí esses produtos se mostram caros e realmente são, por falta de concorrência no Brasil de marcas e isso é resultado do excesso de impostos e burocracia que a gente tem aqui no nosso país, mas isso não é assunto para o canal. Por causa disso, os produtos que a gente tem disponível são muito caros. E aí o aquarista, a maioria deles, vão acabar buscando o que? Alternativas a esses produtos comerciais que são muito caros. Aonde que ele chega? No uso de conchas moídas, dentre outras coisas. Mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o uso de conchas moídas para elevar o KH ao pH do aquário. O aquarismo pode mesmo ser tão simples, pode ser aquarismo sereno. Curta o vídeo. Então tá pessoal, uso de concha moída em aquários. Quais são os impactos no KH e no pH? Bora nessa. Colocar carbonato de cálcio no aquário, que é a concha moída, é uma adição muito comum em aquários, principalmente por ser rica, obviamente, nesse mineral, o carbonato de cálcio, o CaCO3. Ele é um mineral de natureza alcalina e desempenha um papel muito importante no equilíbrio químico da água do seu aquário. Quando esse mineral se dissolve, o carbonato de cálcio libera íons de cálcio, Ca2+, e carbonato, influenciando diretamente nos parâmetros da água. E sobre a elevação de KH, então. O KH, ou a dureza em carbonatos, refere-se à capacidade da água de naturalizar ácidos, é o famoso efeito tampão, e isso evita flutuações no pH. O aumento do KH é uma das principais razões para usar a concha moída em aquários. À medida que o carbonato de cálcio se dissolve, os íons de carbonato aumentam a reserva alcalina da água, elevando, então, o KH. Isso é especialmente importante em aquários com peixes e plantas que requerem uma água mais dura e um ambiente mais estável. Então tá, mas e o impacto do pH? Além de afetar o KH, a concha moída também eleva o pH da água. O pH é um indicativo do quão ácido ou alcalina a água está. O incremento nos íons de carbonato eleva também o pH, tornando a água mais alcalina. Isso pode ser benéfico para espécies que prosperam em condições alcalinas, mas deve ser gerenciado cuidadosamente para evitar aí ajustes bruscos que possam estressar os habitantes do aquário. A adição de concha moída deve ser feita de forma bem gradual e muito monitorada. É recomendável você testar frequentemente os níveis de KH e pH após a introdução de concha moída, para garantir que os parâmetros permaneçam dentro dos limites desejados para as espécies mantidas. Ajustes descontrolados podem levar a condições instáveis, que vão acabar comprometendo a saúde dos peixes e até das plantas. Em resumo, a concha moída é uma ferramenta eficaz para aumentar o KH e o pH em aquários, com certeza, mas a utilização dela requer cuidado e monitoramento constantes para assegurar que contribua positivamente para o aquário e para todos os habitantes dele, mantendo aí o equilíbrio químico e promovendo habitat saudável para todos eles. Então não é porque você colocou um produto que faz parte da composição do produto comercial, que você vai simplesmente colocá-la dentro e esquecer, achar que deu certo. Não é bem assim. Nem com produto comercial seria assim. Imagine então um produto in natura, entre aspas, digamos assim, e que você não tem certeza da procedência, da pureza, da quantidade do que você está colocando ali. Então funciona assim, é interessante sim, mas faça com muito cuidado, aumentando gradualmente e monitorando sempre os parâmetros de maneira fina ali, para saber se você está no caminho certo ou se precisa fazer ajustes. Se possível, sempre faça isso na água da TPA, que aí você vai ser mais conservador ainda e vai ter menos chance de ter algum problema de um remédio acabar virando veneno. Beleza? Chegamos ao final do vídeo então. Se você gostou, já sabe, né? Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais!